Em tempos, a Madeira foi ponto de encontro de diferentes culturas. Hoje é um lugar rico em diversidade, tradições e pessoas singulares. Pessoas que falam da sua terra com um brilho nos olhos, que herdaram um passado, mas mantêm os olhos postos no futuro. Que sabem receber e têm ainda muito mais para dar. Mas a Madeira não é só um lugar de gente acolhedora. Também é lugar de todos aqueles que acolhem. De todas as idades, de todas as nacionalidades, de todas as famílias, de todos os apaixonados, de todos os desportistas. Onde todos se sentem bem, onde todos convivem entre amigos, onde todos vivem como locais e onde todos encontram sempre uma razão para voltar. Um lugar onde todos sentem que fazem parte. Bem-vindos à Madeira. Madeira. Tão tua.